Agora, bom, tem reportagem completa agora dos furtos daqueles carros que aconteceram em uma revenda de Rolândia e eles foram encontrados na estrada da Perobinha aqui em Londrina, né? Vamos ver! A câmera de segurança da loja flagrou a audácia do trio. Eles entram na revenda de veículos e parecem analisar quais carros levar. Os ladrões passeiam pela loja como se fossem clientes. Dois deles nem se dão ao trabalho de esconder o rosto. Eles descobrem o lugar onde as chaves ficam guardadas, abrem o portão e testam a ignição dos carros. O Gol Branco vai junto porque é o primeiro e está bloqueando a saída, mas o alvo principal são os automóveis mais caros. As chaves que não servem são deixadas no chão. Um Corolla e um Tiguan também são furtados. O proprietário só foi descobrir que tinha sido alvo da bandidagem por causa de um vizinho. Pela filmagem que a gente viu, né? Eles adentraram aqui às cinco e meia da manhã, né? Eu não estava nem sabendo. Meu vizinho tentou falar comigo pelo WhatsApp, ligando, não conseguiu. Aí ele correu no batalhão, que fica pertinho aqui de nós, né? Correu no batalhão ali, o pessoal já no pronto atendimento já correu para cá para ajudar. Mas aí o pessoal já tinha fugido com os carros. Quando chegou à loja, o empresário descobriu que os ladrões conseguiram forçar a tranca que fica no motor do portão eletrônico e entraram com facilidade. Eles conseguiu arrombar ali o cadeado, né? E abrir a tramelinha do portão ali que eu nem lembro onde está a chave dela. Eu mesmo não consegui nunca nem abrir aquilo ali. E a gente tem um portão eletrônico que acho que vai dar uma segurança, porque fica travado, né? Quando ele termina de acionar, ele fica travado. Então, para a gente era uma segurança. A gente estava tranquilo quanto isso aí. A gente viu que não servia de nada. A loja fica nesse mesmo ponto aqui na Vila Oliveira, em Rolândia, há mais de 20 anos. O proprietário conta que o local já tinha sido alvo da bandidagem outras vezes. Mas tinham sido furtos pequenos de peças, estepes. Só que dessa vez, se os carros não tivessem sido recuperados, o prejuízo seria de cerca de 250 mil reais. Assim que a polícia de Rolândia foi acionada, equipes de Londrina também começaram a patrulhar para tentar localizar os carros furtados. Por terra e pelo ar, os policiais vasculharam toda a região. Do alto, os policiais que estavam no helicóptero viram os três veículos na estrada da Perobinha, na zona norte de Londrina. Eles estavam abandonados, mas intactos. Os bandidos não foram encontrados, mas o empresário recuperou o prejuízo poucas horas depois do crime. Depois de mais de duas décadas revendendo carros, ele agora estuda a adotar novas medidas de segurança na loja. Agora que acontece uma situação dessa, a gente pensa mil e uma coisas, né? A gente quer ver o que consegue fazer para dificultar ainda mais essa situação, né? Porque, tipo assim, o prejuízo também não é só os veículos, né? Acaba se tornando até emocional também, né? Porque a gente, a cabeça da gente fica milhão, né? Estão roubando de tudo, né? Até carro eles conseguem levar.